Boas malta, tudo que está aí a ver stream. Vou entrando, à medida que o pessoal vai entrando, tentem partilhar a stream, ajuda bastante. Eu vou já ver os commands, estou só a tentar pôr a thumbnail primeiro. Já respondo em malta, vão ir partilhando, eu meti um story, se quiserem partilhar. Já respondo em malta, vão ir partilhando, eu meti um story, se quiserem partilhar. É só ir ao instagram, arroba nautics, para quem não sabe, com dois z's. A stream de hoje é contra a mesma team. São só aí a entrar. Vou agora ver os vossos comments, desculpem não ter visto até agora. Tudo aí a deixar o like. Boas revenge, boas poke. Como é que é flash? Malta, quer ver aí muita gente, partilhem, partilhem muito. Só espero que os três entrem. Ok, já estamos cá. Vamos lá. Vamos lá. Para quem já viu os outros streams. É a melhor de 3, ou seja, a primeira ganha é a duas ganho. Só aí com as 5 pessoas a ver a malta, estes a partilhar. Para quem não viu os outros streams, os players da nossa é o Fusion, o Dreyas e o Cade. Nós já fomos um system contra este time, ganhamos por desistência deles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um time na ativeça ao stream, vamos lá. Partilhem o story, um tio story, podemos partilhá-lo. Vamos usar para Team 7. Mobile play, bom danco. Vamos ver com os nautics. Passual nossa, close. Vou dar uma. Pelo menos vou tentar recuperar o bolo do Dreyas. Salve o Cade, foi menos rápido. Por aqui está um jogo bastante equilibrado. Não passou muito tempo. Vamos ver o Fijão. Bom Remarque-se. Bem colocado a Dreyas. Um igual. Vamos ver tudo que está aí a partilhar nos stories. Metem aí no chat quem é que está aí. Eu quero saber quem é que está a ver. Kickoff ganho. Salve a Bola Fusion. Onde é Dreyas? Passou por um. Da coberta. Kickoff para a frente. Ali podia ter controlado. Assim, nada mal. Do Dreyas. Eu passo o bolo. Vai tentar meter no meio. Não consigo chegar. Toco para frente da Team7. Bom corte. Boas Mayer. Boas aí quem entrou. Boa oportunidade da nossa parte. Está da Fusion. Boa colocação, boa defesa. Excelente defesa. Bom gol. Grande. Fininho. Boas vedas. 2-1 para a Nautix. Este time de nós já tínhamos ganho ante ontem, mas eles agora estão com a line principal deles. O que está a ser bastante mais difícil. Mesmo assim estamos a conseguir manter a vantagem. A scrim vai ser a melhor 3. Bom corte do Cade. Cade avançar com o gol. Vai tentar passar para um lead para as areias. Bom corte do Jota. Passo controlado para trás. Na fleek. Cade com a bola. Passa por uma. Boa rotação do drag. Vai subir a bola. Exato. Muito bem. Boa espanta. Falta tudo ai a partilhar a stream. Quer ver muita gente ai a apoiar a nossa nova line. Esta line tem muito potencial. Se forem comparar com o nível português tem bastante potencial. Nós de sábado vamos estar em stream do nosso torneio. Vai ser um torneio europeu essencialmente. Com a maior parte dos espanhóis. Mas também bom gol de fijo. 3-1 para Nautix. Estava a dizer que vamos ter um torneio europeu. A maior parte dos players são espanhóis. Também tem alguns ingleses e franceses. Por isso quero muito ver o pessoal de lá ir. Boas micas. Malta já sabem. Tudo ai a dar o sub. Quer ver toda a gente lá no sábado. A apoiar o nosso primeiro torneio. Close one. Bem jogado. Controlo do Ken. Bom corte do drag. Queria manter a pressão. Bom bump do Jota. A Team7 agora está a pressionar bastante bem. Bom gol. 4-1. Resultado do primeiro jogo assegurado. Obviamente a Nautix ganha. Não é bem assim. É um jogo bastante equilibrado. Eles também estão-se a sair bastante bem. Boa saída da bola do Fusion. Saída rápida. É uma boa teamplay. Vou sentar aberta. Ai. Ok. Acontece as mulheres. 4-2. Primeiro jogo da Nautix. Tudo a partilhar malta. Não estou a ver muita gente. Bora lá. 160 subs ai. Já sabem como é que é a malta. Estamos nos 157 se não me engano. 158 agora. Obrigado ai a quem subscreveu. E aí. É um marido. É um marido. É um marido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dunk, bom dunk do Dreyse, 1-0 para a Nautix. Bora lá malta, 8 pessoas aí, quero ver aí 15 pessoas. Tudo aí a partilhar, antes e on top. Bora lá. 1-0 para a Nautix num jogo bastante difícil. Não tivemos o único jogo a ter agora que tivemos. Foi contra esta mesma time, mas foi bastante mais fácil, foi outro nível. Este agora está a ser bem mais rinido. Assim como disse também, não tirando de mérito à Team 7, a Team 7 é uma grande time. Só que a nossa line está mesmo com bastante potencial, por isso é compreensível. 11 pessoas aí a ver, obrigado a quem partilhou. Mal dançada. Tudo aí a deixar o like, subscrever. Vamos ter o torneio, vamos ter o torneio no sábado. Se tudo correr bem, vamos estar aí a dar osso, do torneio. Torneio europeu. Não apenas com o pessoal de Portugal. Boas da Alva. Para quem só entrou agora, já ganhamos o primeiro jogo. Isto é a melhor de três, ou seja, o primeiro a chegar às duas vitórias ganha. E a Nautix está a ganhar agora 1-0. Posso pôr Jota? Ah, ok, ok. Não conseguiu defender o... E agora a Team 7 fez o 1 igual. Estão a jogar bem, no geral. Nada assim de grandes falhas. Ok, ok. Não está dentro. Disclique do direito. Boas Marbles. Disclique do direito. Doze pessoas aí a ver. Obrigado, malta. Vamos tentar chegar aí às 15. Muito like aí. Mostrarem a nossa nova line. Que merecem. E que estão a sair sublinhos, não é? Boas Marbles. Fui o banco dos comments porque comentei para aí, mas que eu tenho 10 vezes a mudo. Ok, mano. Até tranquilo. Obrigado. Boa posicionada no remato do cave, mas sim, está tudo tranquilo. Tem pouco boost. Não deve. Vai tentar dar cover na bola. Bom corto o cave. Vai tentar subir para o cave. Vai tentar subir para o ataque e sobe o cave 1x1. Vai para o bump. Bom, grande gol do cave. Grande gol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Air triple bump. Muito bem acertado. 2-1 para a Nautix. Na boa Flaze, tranquilo, mas olha o que podes partilhar nessa stream aí. Quer ver aí 15 pessoas, malta, ora lá, antes de isto acabar. Para os motivar. Boa área na defesa, partilho para o ataque do Dreyaz. Recupera o time 7, vai atacar, molícia no 1. Bom flick do Dreyaz, vai tentar manter a posição. Ia tentar o pinch, mas foi block pelo Jota. Vai o time 7. Vai o caído agora para o ataque, vai tentar o double. Não tenta o double. Obrigado aí que deu likes, chegamos aos 10 likes, volta, obrigado. Um ataque, 2x1. Ok, bom corte. Bom corte do Fox. Caído no ataque. Tentar levar a bola para o ataque. Defesa sólida do time 7, por enquanto. Não tem. Bem jogado. Fusion. Double commit. Caído e Fusion. Deu em gol. 3x1 para a Nautix. Boas Duzi. Nautix Duzi. Sempre. Representa a mana. Que corre para o nosso lado. Passo para o Caído, mas o Caído não estava a ver. Bom corte. Um jogador privado. Bom corte. Porta do time 7. Estou no ataque. Foxy com a bola. Bem tirada por Dreyaz. No teste. Mete para a frente. mapping para o nada. Em segundo jogo... O resultado... Está encaminhado. E, se for a melhor three... Ganhamos o jogo agora. Mas acho que haverá um terceiro jogo então. E acaba o jogo 3-1 da Nautix. Sim, acho que vai haver mais um pelos vistos. Deve ser a melhor de 5 então. Sim, acho que deve ser a melhor de 5. Por enquanto está a 2-0 em jogos para a Nautix. Ganhamos o primeiro 4-1 e isso 1-3-1. Boas ivo, não é que é mano? Já sabem malta, se forem novos no canal inscrevam-se aí. Temos o nosso torneio europeu no sábado. Esse Fusion é igual... Ah, o Eeve é o Fusion. O Eeve que está aí para quem não percebe o Fusion malta. Posso bola pelo Foxy. Um bom corte. Um bom corte firme. A mandar para a área do Team7. Um jogo bastante disputado, baliza a baliza. Um fake do Ken, que atrapalhou um pouco a Team. Nada de grave, não aconteceu o gol. O Fusion sem boost então não consegue fazer muito neste momento. Um bom corte do Foxy. Ok, ok. Era uma defesa difícil. Tentou ir para a Switch e Save. Não consegui. 1-0 para a Team7. Desenvolvido em países com o攻 de Malta eu ainda não vi 15 pessoas, é um bom remate do Kaker. Muito perto. Metam ir 15 pessoas malta, quero ver ir 15 pessoas. Certo, certo. Estamos às 13, mas agora estamos na ideia de outras vezes o Kaigo. Uma jogada difícil, 2-0 para a Team 7. Estava numa posição difícil e foi bem colocada do Foxy para fazer o 2-0 para a Team 7. Bom kick-off do Kaigo, ganhamos a posse-bola. Vai diretamente, grande defesa do Jota. Grande defesa do Jota. Kaigo é tentar manter a posse-bola. Vai fazer o 50, não consegue o 50. Vai para a 3-0. Que boa saída à bola do Foxy. Saída rápida. Kaigo é tentar pinch para mandar a bola para a área da Team 7. Cortada pelo Foxy. Bastante bem a ajuda. O Foxy agora está a jogar bastante bem. Uma segue apertada do Kaigo. Ok. Awkward position. Sem problema. O Foxy a fazer 3-0 para a Team 7. O Foxy neste jogo está a ter um papel bastante ativo. 11 pessoas aí a ver. Desde já obrigado a todo o pessoal que veio aí a ver para dar um apoio à Team. É bastante essencial dar-lhes apoio. Principalmente agora que estão a começar. Uma grande oportunidade do Fusion. Que infelizmente foi ao posto. Tenta a cruzar. Ligado por Kena. Vai subir o Fusion. O Jota não consegue chegar à bola a tempo. Vai tocar o K. Tenta tocar para o meio. Não consegue. Bom golo de Fusion. É. Dá para dar comeback. Boa colocação de bolo. Bastante difícil para os defesas da Team 7. Conseguirem defender esta bola. Kickoff na nossa área. Situação de perigo da Team 7. O Foxy manda a bola bastante alta. O que não foi merecer. É um deles. Boa. Um remoto K. Boa pressão pelo Urias. Mesmo que o evento não tinha boost. Continuaria a pressionar os jogadores a Team 7. E o K. Acabou-lhe. Para finalizar. Garantido o segundo ponto para o Nautix. Boas calls. Na Gammon. Ok. Uma jogada. Um pouco azar para o Nautix. Já está a demolir o player. E a tirar a bola atrás. Para fazer o 4-2 para a Team 7. Boas Lourenço. Para quem não sabe. Quem só entrou agora. Está 2 a 0. Está 2 a 0. Em jogos para a Nautix. Uma grande oportunidade. Que o Kane falhou a defesa. Um toque para manter a pressão da Nautix. Defesa de Jota. O Kane a subir. Um core do Fusion. Subida à parede rápida. Vai tentar manter a pressão. Hoje estão a dar mais luta. Sim. Eles hoje estão com a line principal deles. Eles não foram com a line principal. Mas hoje estão. Mas mesmo assim. Eles agora estão a ganhar este jogo. Está 2 a 0 em jogos para a Nautix. E há melhor 3. Ou seja. Se ganhássemos este. Ganhávamos. O outro. E em principio. O gol da Nautix. Exato. Um contra-ataque rápido da Nautix. Foi um pouco sobretudo. Acontece não é mesmo. Depois podem responder a DM. Ok, Laurence. Vamos já responder a DM. Obrigado. Vai ao kick-off do Kane. Um bom kick-off do Kane. Vem uma rola. Jota vai a LG. Um bom core do Fusion. Tanto a meter para lá. Ainda vão conseguir. A Nautix nota-se bastante mais que estão focados no ataque. Têm de marcar o gol. Gol decisivo. 20 segundos. Para acabar o jogo. Não há ter que ser percadero por 1. E sim. Na verdade acho que com este gol fecharam o resultado. Mas nada é impossível. 5-3 para a Team 7. Outro vídeo. Ainda não tenho que ouvir... Pois foi. Não encontro Já entrou Não há problema mal Também era difícil Também era difícil dar comeback Vamos dar tempo ao Diogo para entrar Está a transferir dois Sim, sim, eu sei Eu só vi depois Ele já entrou Entrava-se tudo para substituir Eu estou simplesmente a dar cast Como não pertenço à line dos jogadores Não posso entrar Não posso entrar Só dar quit por causa do mapa Não posso entrar Não posso entrar Não posso entrar E aí Está dois em um De dois a um Em jogos para a nautics Lembra-me de que é a melhor de cinco Ou seja, o primeiro a chegar As três vitórias ganho Eu posso pegar o fission, tentar o double, não conseguiu, meteu para o moho, vai direto com o vol, tentar puseu para o moho, aqui é anulado, bom remato do fission, bem colocado, foi muito acima. Tentativa de wave desta Jota que não deu certo, bom pinch, a aliviar a pressão da tim 7. X a não meter para a frente, bombando, boa pressão que a Jota está a fazer, bom fave. Não sei bem o que se passou ali, mas e o resultado, foi bastante bem jogado e agora o gol do Foxy. Bom gol do Foxy. Os kickoffs estão trocados, não sei porquê, está um na ponta e o outro na outra. Acho que é um bom conto. Bom gol do K. Deu fake challenge primeiro. Atrasou o seu remato, para eu não conseguir defender. A fazer um evil para a Nautix. Terror, talvez para comer tudo o jogo, eu também acho que tenho futuro. Não posso. Ah, era difícil o double do Fission. Bom top do K. Queira tirar a boba. Vai bater em cima, vai para baixo. Queira tentar apanhar o double. Vai meter no meio de valve, para a direita. Não conseguiu. Rotation para trás da direita. Caio na bolida. Bomba muito do Fission. Passa por 1, passa por 2. Atentar o Fiesty. Não conseguiu. Boa atentativa de W pequeno. Está um 2x1. Acho eu. Não conseguiu fazer. Também tinha pouco boost. Tornou a jogada mais difícil. Double commit do Fission e do K. Boa fez o Dreyas. E foi o Lucky. Lucky taps do K. Mas não há problema. Vou fazer o 2x1 para a Team 7. Ok. 2x1 para a Team 7. 3x1. 3x1. Vou sair da bola do K. Infelizmente foi demasiado lento. Não corre do Dreyas. Subiu à parede. Vai tentar o Fission no Redirect. Vai subir o K. Tocar meter lá para dentro. Foi para a level. Não conseguiu. O primeiro toque foi um pouco mais para o lado. O que tornou a Lutatis um pouco difícil. Bom bom do Fission. Mas a bola foi para a área da Nautix. Fox. Foxy com o Fake Challenge. Bom contra o Foxy. Vai subir o Fission. Vai tentar meter para o meio. Para a área da Team 7. O Dreyas estava muito atrasado. É um combate difícil. Vai subir o Fission. Estou tentando meter para o meio. Mas não está lá ninguém. Foi o que Dreyas levou o Bump. E ele achava que ele estava atras. Mas estava demolido então. Acabámos por levar o 3x1. O Fission não tinha percebido que ele tinha sido demolido. Sim. Tiveram Carlos. Mas... Faz fora também. Nós também tivemos ao bocado. Um gol de sorte. Por isso. Ok. Miss Clip de Dreyas. Fazer 4. O Gatim 7. Não sei o que é que se passa com o Dreyas. O torneio é sábado. Sábado às 17. Bom corte. Para baixo. Quase. Muito close. Era uma grande jogada. Vai Fission com o golo. Ainda estão a subir à parede. Fox ainda vai com o golo. A tentar manter. Bom golo de Fission. Bom ano. Um minuto de 17. O que pode acontecer mal também. Mais que tempo para conseguir vir ao jogo. Foi realmente um bom ângulo Fission. A passar pelas 2 defesas da Team 7. E acabou por nos garantir o golo. Foi uma boa demolição de Fission. Que garantiu que não havia nenhum guarda-redes na baliza da Team 7. E acabou por nos garantir o golo. Kickoff estranho. Não sei porque é que aconteceu isto no mapa. Mas... Os kickoffs são trocados. Dois. Caio de ir à bolo. Caio de meto para o aparelho. Vai tentar meter para o meio. Bom bang. Tocou ao corte touch. Porque ele tocou com parte de baixo do carro. Então não fez bastante de ravel. Não deu qualquer tipo de efeito. Bom corte. Vamos tentar meter a posição para o Nautix. Boa jogada. Boa. Grande jogada. Grande jogada, grande jogada do Fusion e do Kayle. Muito bom do Fusion. Consegui garantir o 4x4 para o Nautix. E isso malta que dava para virar. Ganda gol, mesmo. Foi um ganda gol. Ok, me save do Kayle, sem problema. Não estava lá ninguém para apanhar a bola. Foxy com o corte, grande corte. Estão a fazer rotation para trás. Nenhum tem muito boost. Um corte do Kayle, pre-jump. Direias em baixo, dá para voltar. A defesa do Foxy. Vai tentar meter para trás. Para ganhar tempo. E vai para o overtime. Fake challenge. Tentar meter o boss. Atrás. O que é de uma bola? Que torneio vai ver? Vamos fazer um torneio internacional. Internacional, europeu. Essencialmente espanhol e inglês. Com alguns franceses também. E vai decorrer às 17h de sábado. Vai ser stream aqui no canal. Apreciado, subscrevam. Ativem as notificações para receber a notificação que eu tivemos em stream do torneio. Vai a barra. Bom olivo de Adreias. Uma grande oportunidade da Team7. Não foi concretizada. Grande saída à bola de Adreias. Vai direta com o balizo. Será que vai marcar? Boa defesa do Kayle. Bom golo. Garantir a vitória para a Nautix. Ganhamos. 3-1 em jogos para a Nautix. GG Team7. Jogaram bastante bem. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Por parte dos nossos jogadores. E dos dedos. Eu saí da parte sem querer. A Nautix tem boolinas que vão ficar bem colocados. De certeza mano. Vamos dar o nosso melhor. É isso que interessa. O que interessa é darmos o nosso melhor. Vamos tentar ganhar. Quantos teams vão ser? Ainda não tenho bem a certeza. Eles só vão revelar isso no dia. Uma hora antes. E vão fazer as brackets do torneio. E depois vai ser. Vamos estarem aqui em stream. A ver isso tudo. Por isso. Obrigado por terem visto a stream. E obrigado pelo apoio à nossa nova line de Rocket. Vamos começar a fazer destas streams mais regularmente. A dar cast aos jogos. Estamos só à procura de mais times para fazer. Como vocês sabem na Tuga não há muitos times para fazer. Então devemos começar a fazer com times inglesas. Mas sim. Obrigado por terem visto aí. E até à próxima.